Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje para trazer polêmica, se tô brincando, não é nenhuma polêmica não. Eu tô aqui pra falar com você que reprovou no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Ou então você que reprovou em qualquer outro concurso. Qual é a minha dica? Não desistir. Gente, você vai ter o momento de luto. É normal. Lembra, qual era o seu sonho? Eu queria passar nesse concurso agora da Polícia Militar, mas não consegui. E aí? E aí? E aí você vai continuar estudando. Pode chorar, pode gritar, pode ficar bêbado, sofrendo aí nesse período aí de Natal e Réveillon. Mas próximo ano, volta a estudar. Ou então volta a estudar amanhã, segunda-feira mesmo. O importante é você não desistir. A palavra da vez é não desistir. Eu não vou desistir. Eu posso. Eu sou capaz. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com milhões de pessoas. Mas você não pode desistir. Você pode chorar? Claro. É um direito seu. Você pode sofrer? Sim, pode. Mas você não pode desistir. Eu não vou deixar você desistir. Eu tô aqui pra dizer que eu estou com você. Todo mundo aqui nessa rede social tá com você também. Ah, tá não. Porque tem gente que tá dizendo que eu nunca vou conseguir. Uma dessa pessoa fala, puta que pariu. Você vai conseguir sim. Você vai conseguir sim. Diga, eu sou capaz. Fale mais alto. Eu sou capaz. Mais alto. Eu sou capaz. Você vai passar sim. É só ter fé, foco e muita determinação. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.